Secretário-Estado Combatente de Libertação Nacional, Zilda Costa Ansoro Atolihirakne, vai gerar a socialização do levantamento de dados no Decreto-Lei Cemitério Especial, incluindo o Fundo de Investimento Veterano Sirenian, IHAB-NZL, e a Posto Administrativo Zuma-Lai, município Cova-Lima. Zilda Costa é o responsável do Veterano Sira do Serviço Armutu, onde apoia o Programa Bolsa Estudo no Né Belelau-Rodiak. Matem-Omores neneu-a significa que município é o direito a aato-sira. Má e bem, lavela-hierusmalo no valeu malu. No, lavela-hierusmalo no valeu malu. Ne para. Navela-hierusmalo tamaba o ni ambalu, tina noel hau ni amba, tina an tumbay, nennyam malu. Tamá ne e estatutu lei magne, artigo 23, macoana, láos, macoana, lei nem as forma a hujo se ensino básico, tôa ensino superior. Mas se agora mais o dinheiro tem que fazer o dinheiro, o dinheiro precisa de recursos humanos qualificados, mas o dinheiro precisa de recursos humanos. O dinheiro precisa de recursos humanos qualificados, mas o dinheiro precisa de recursos humanos. Vice-secretário Zorna, posto administrativo Zuma Laia Sente Contente, o programa fundo investimento veterano siraneiro. Tamba Bele facilita o veterano Ciraneuã acesso à educação. Aplica-se a sernia da Moris, a sê-la-la, a sernia da sernia da Sê-la-la. A sê-la-la, a sê-la-la. O colônia é o colônia com o país, a vida é a pandemia, a vida é a vida é a vida. A sê-la. Não, 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 não. Não, 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 não.